E uma das qualidades da genética aditiva é a precocidade sexual, um trabalho que é desenvolvido há mais de 20 anos e que vai ser disponibilizado na 14ª edição da Expo Genética, o 4º leilão genética aditiva. Flávio, essa é uma das características que vocês gostam de ressaltar da empresa, né? Isso, é uma bandeira que a genética aditiva levanta, já levantou há mais de 20 anos e é uma característica impregnada dentro do rebanho da genética aditiva. Isso daí é um fato que a gente olha para o rebanho e vê isso na matriz, né? Para você ter ideia hoje, mais de 90% do rebanho da genética aditiva é superprecoce. Então, realmente, é uma característica forte e que é passada geração em geração. O leilão da Expo Genética, ele é uma vitrine. Então, a gente tem que levar uma oferta muito especial. Serão ofertadas 24 fêmeas, 100% prenhas e superprecoces, além de duas bezerras filhas de vacas precoces. A média entre elas são top 2% na NCP, BK1 no PMGZ e IQG 0,1% no Geneplus. Muita qualidade, são mais de 3 kg de leite e todas as características positivas. Está levando também um diferencial em termos de touros, por serem 26 fêmeas só, mas nós temos 18 pais diferentes e dentro desses pais, nós temos muitos touros reservas que só a genética tem e vai disponibilizar isso para o mercado. E um terceiro item muito forte, que é a bandeira que a genética aditiva carrega, que são a parte da precocidade sexual. Tem fêmeas com mais de 5 gerações, mãe, avó, bisavó, tataravó, pentavó, superprecoce. E também, dessas novilhas, 7 carregam o projeto de dupla precocidade. O que é o projeto de dupla precocidade? São filhas, são fêmeas prenhas de touros da mesma safra. Touros que foram superprecoces no sêmen e que essas fêmeas, assim, da mesma geração, foram inseminadas nesses touros. E atenção para essas duas fêmeas, que são a mãe do Hollywood, a Ren Falava, e a mãe do gladiador, Ren Carmezim. Grandes doadoras aí da genética aditiva, mães de touro, né? A Ren Falava, que é a mãe do Hollywood, ela é uma doadora aí de pedigree aberto, que pode ser acasalada aí muito facilmente em qualquer seleção do Brasil. Ela é filha do Ren Capatais, com Ren Quisco, então pedigree totalmente aberto aí para poder ser utilizado da melhor forma possível em todos os rebanhos. E a Ren Carmezim, também, outra fêmea aí de pedigree aberto, mãe do Ren Gladiador, um dos grandes destaques aí da safra G da genética aditiva, que hoje também está na alta genética. Ela é uma filha do noturno, com um provador, então duas fêmeas aí excepcionais, mães de touro, mãe de grandes destaques aí da genética aditiva, dois touros contratados pela alta, Ren Hollywood e Ren Gladiador, e opção aí de pedigree aberto para ser bem utilizada e aproveitada em qualquer seleção aí do Brasil. Bendito é o fruto! O único macho que vai estar entre as fêmeas é o Império da Safraí 2019, que foi contratado pela Alta Genetics e será comercializado em 50%. Um touro que se destaca na produção de sêmen precoce. Produziu com 9,8 meses e é o quarto da safra com essa característica. Ele é top 0,5% na NCP, IQG 0,1% no Gene Plus e DK1 no PMGZ. O Ren Império, ele nos chama a atenção por ter sido um dos grandes destaques aí na Intra Rebanho da Melhora Mais, mas além disso ele simboliza a conjunção de dois grandes rebanhos, que é a seleção da Camparina, ele é um filho do imperador da Camparina, com a Ren Constelação, que foi um dos grandes destaques aí de vendas na Exposebu, uma das grandes doadoras aí vendidas na Exposebu. Além disso, ele é muito bem avaliado com as características de leite, com as características de desempenho e ganho de peso. E além de tudo isso, também foi destaque aí na prova de eficiência alimentar. Tanto fenotipicamente, ele saiu muito bem, e a avaliação dele já com a genômica também comprova esse desempenho fenotípico dele. Na 14ª edição da Exposegenética, que vai ser numa sexta-feira, vai ter condições. Como é que vai ser o leilão? Isso, vai ter condição. A gente vai ter parcelamento em 30 vezes, sendo 5 parcelas duplas e 20 parcelas individuais. E fora esse diferencial no pagamento, a gente vai ter também um frete. É o frete para todo o Brasil, independente da quantidade de animais. Realmente é para levar mesmo o produto, não ter desculpa de não estar adquirindo animais de alto padrão. Gostaria de fazer um convite muito especial para um amigo pecuarista. Dia 13 de agosto, a partir das 20h30, horário de Brasília, a oportunidade de estar levando fêmeas com toda a essência da seleção da genética aditiva. Fêmeas que vão entrar na prateleira de cima de qualquer seleção. Não perca essa oportunidade, acompanhe com a gente. Legenda Adriana Zanotto